Para apoiar este canal, inscreva-se e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer à lua Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, B. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não tomará o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens, a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeça em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa eu lhe darei e lhe darei e lhe darei e lhe darei e lhe darei.